Eu não sou água Pra me catarizar sim Só na hora da sede É que procuras por mim A fonte secou Quero dizer Que entre nós Tudo acabou Se o egoísmo me libertou Não deves mais me procurar A fonte do meu amor Secou Mas os teus olhos Nunca mais vão te secar Eu não sou água Pra me catarizar sim Só na hora da sede É que procuras por mim A fonte secou Quero dizer Que entre nós Tudo acabou Não Não me diga Deus Pense nos sofrimentos Meus Não 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 me diga Deus Pense nos sofrimentos Meus Se alguém me der você Pra você me abandonar Não tentemos separar Não tentemos separar Não vá Me deixar por favor Que a saudade é cruel Que a saudade é cruel Quando existe amor Não 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 me diga Deus Pense nos sofrimentos Meus Quero dizer Existe 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 Quero dizer